Cabela do viacho, fundo mais ovo E passou o cara grisado, aliás A polícia não chega, tem o valor de desligado o som Todo do passado está na linha do som Cada dia não sona o novo rádio E passou o cara grisado A polícia não chega, tem o valor de desligado o som Todo do passado está na linha do som E a roupinha não sona o som O que é isso? O que é isso?